Na região nordeste, um trabalhador foi agredido a pontapés e socos por um homem durante as atividades na Secretaria Municipal de Saúde de Almenara, no Vale do Jequitionha. A vítima é vigia do local e foi atacada em meio a atendimento público. As imagens de câmeras de segurança são impressionantes. O prefeito de Almenara, Ademir Gobira, do PSD, gravou um vídeo repudiando as agressões contra o funcionário da pasta. É injustificável, é repugnante a forma covarde, monstruosa com que o nosso servidor foi hoje atacado covardemente na porta da Secretaria de Saúde quando cumpria com seu papel, quando trabalhava de forma digna. Nós afirmamos que todas as medidas possíveis serão tomadas e nós não aceitaremos que o nosso maior patrimônio, que são os nossos servidores, sejam atacados da forma que foi atacada hoje.